Quem chega para tomar a bola dele? Luiz Araújo. Luiz Araújo ontem, o trabalho que ele teve que fazer para equilibrar, com o Everton Ribeiro indo por dentro, o corredor para áreas, Luiz Araújo para mim foi chave, sem brilhar, mas o trabalho defensivo que ele fez ajudou a equilibrar, porque se ele não chega naquele... Ele correu, tipo, 70 metros para chegar lá, roubar a bola. Se ele não chega lá, tem grandes possibilidades de um gol. Para o comentarista inglês, Luiz Araújo foi fundamental na classificação do Flamengo, salvou uma bola que seria gol do Bahia e podia prejudicar o trabalho de Tite. E Luiz Araújo tirou a bola na hora certa. E Bruno Henrique, que ganhou uma chance ontem no jogo contra o Bahia, que estava machucado, voltou e deu um passe decisivo. É um cara que luta, que briga e foi premiado com um gol de Arrascaeta num passe mágico. E a decepção da torcida do Bahia com Rogério Senna, 11 partidas sem vencer o Flamengo desde 2019. Rogério Senna disse que é uma coincidência perder para o Flamengo. Confira o debate esportivo, deixa seu joinha, créditos ao redação do Esporte TV. Números 10 jogos sem vencer o Flamengo, né? O Rogério Senna completou aí 14 partidas só perdendo para o Rubro Neu Carioca, por esses quatro times que você acabou de citar, né? São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Fortaleza. E ainda, mais uma vez, mantendo esse tabu de não conseguir superar as quartas de final. Agora, resta ao Bahia o campeonato brasileiro e o objetivo maior da temporada, né? Que é conseguir uma vaga, pelo menos, na pré-libertadores. O Bahia hoje está em sétimo, está ali brigando com o São Paulo, que está em sexto para entrar nessa faixa de classificação. E na quarta-feira, perdão, nesse domingo, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro aqui na Fonte Nova pelo Brasileirão. O Atlético, que se classificou também, né, para as semifinais da Copa do Brasil, está envolvido também com o Libertadores. Tem jogo semana que vem com o Fluminense pelas quartas de final da Libertadores. E aí existe uma possibilidade do time jogar aqui, o Atlético Mineiro, com o time reserva nesse jogo de domingo. E o Bahia precisando se recuperar também no Brasileirão para voltar à zona de classificação da Libertadores. O Bahia já foi vice-líder do campeonato por algumas rodadas, chegou a disputar a liderança do campeonato com o Botafogo e também com o Flamengo. Teve uma queda de produção nesse segundo turno e agora está brigando para voltar a essa zona de classificação. Lembrando que, nesse ano, o Bahia perdeu o Campeonato Baiano para o Vitória, foi desclassificado na semifinal da Copa do Nordeste para o CRB e agora caiu nas quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo. Daí o técnico Rogério Senna ter falado que está em dívida, porque não conquistou nada ainda. Então, resta ao Bahia como um título, quem sabe conseguir a vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. Esse é o foco do Tricolor nesse restante de temporada a partir de agora, Barreto. É, é porque esse foi o ano do investimento mais pesado do Bahia. Então, havia uma expectativa de brigar mais no cenário nacional. Não dá para dizer que não brigou. Chegou às quartas de final, pegou um time que é um dos favoritos ao título e não conseguiu passar. No Campeonato Brasileiro, já esteve em situação melhor, mas hoje disputa efetivamente vaga na Libertadores. O problema é que as conquistas regionais não vieram. Talvez isso reforce a sensação de que o time ainda não está no nível de superioridade local que o torcedor imaginava. Mas eu acho que o motivo maior de preocupação talvez seja o fato de não ter conseguido incomodar o Flamengo ontem. Apesar de ter sido... Eu acho que incomodou. É, incomodar talvez seja uma palavra fraca demais, porque eu quero dizer. Não levou perigo. Ameaçar, talvez. Perigo real. Perigo real e imediato ao Flamengo. Não levou. Porque eu ia justamente acrescentar isso. O espião estatístico me passa aqui que o Bahia foi o time que mais finalizou contra o Flamengo fora de casa pela Copa do Brasil. O Amazonas só duas finalizações. O Palmeiras só duas finalizações. O Amazonas quatro e o Bahia oito. Mas a gente está falando de qualidade. Essa aí passou perto do gol e as outras não deram um susto no Flamengo, né? É. Não dá nem para dizer que o Flamengo... Vocês acham que o Flamengo dominou o jogo de ontem? Não, não. De jeito nenhum. A diferença de pós-te-bola, por exemplo, é mínima. É 51% a 49%. Eu estava no estádio ontem e foi um bom jogo para apreciar de dentro do estádio. Sim. De fora, acho que de fora também. O jogo foi gostoso. Sim. Sim. Eu acho que foi um jogo de nível muito interessante, embora com poucas oportunidades. Porque o conflito das ideias foi interessante, né? Bahia é um time muito interessante. Mas eu já fui para o jogo com uma pergunta. De onde vai sair os gols do Bahia? A resposta é, eles não vão sair mesmo. É um time... É um pouco, Bahia, é um pouco tchipiri-tchapiri, tchipiri-tchapiri, tchipiri-tchapiri na frente da zaga adversária. É um pouco disso aí. Isso aí não é o tchipiri-tchipiri, isso aí é o barulhinho do sapateado. Isso. Isso. Aquela coisa, a gente viu no chance de Everaldo, né? É Everton Ribeiro flutuando por dentro. Aí isso estava criando um problema para Flamengo, lá no meio-campo. Estava sempre procurando aquele passe-go, aquele assistência. E só achou uma vez com aquela coisa de Everaldo. Mas o Flamengo teve que lutar muito para sustentar. O que tinha um momento, especialmente no primeiro tempo, quando o Bahia estava meio tomando conta. Aquele espaço na frente da zaga do Flamengo. Para mim, teve um momento, talvez dois momentos chaves do jogo. O primeiro foi Everaldo perdendo, o pesqueiro dele. E o outro foi quando o Bahia teve um contra-ataque. Difícil falar em cima de imagem, né? Então, o Bahia tem um contra-ataque pelo lado esquerdo de campo. Eles pegam o Flamengo desprevenido. O Itaciano, eu acho que tem a bola. Itaciano não tem opções. Ele pode jogar a bola para vários caras chegando na grande área. O Cauli, espertamente, para. Ganha aquele espaço. Então, Itaciano, em vez de jogar na grande área, ele vai para o Cauli. Agora ele tem espaço. Ele pode chutar de lá ou ele pode procurar o passe-gol. E quem chega para tomar a bola dele? Luiz Araújo. Luiz Araújo, ontem, o trabalho que ele teve que fazer para equilibrar, né? Com o Everton Ribeiro indo por dentro, corredor para áreas. Luiz Araújo, para mim, foi chave, sem brilhar. Mas o trabalho defensivo que ele fez ajudou a equilibrar. Porque se ele não chega naquele... Ele correu, tipo, 70 metros para chegar lá. Roubar a bola. Se ele não chega lá, tem grandes possibilidades de um gol. E, para mim, isso foi um momento absolutamente chave. Porque você estava pensando, com o andamento de tempo, que o Flamengo ia definir o jogo nas transições. Eu achei... Arascaeta, ele faz o gol de vitória. É um grande gol, né? O fato que Leuatis tem duas tentativas, meio que tira a concentração da zaga de Bahia. Então, o segundo passe é sensacional. As virtudes de Bruno Henrique, né? A velocidade, a força física. Ele joga com os dois pés. Ele faz a cruzamento lá com o pé esquerdo. E a Arascaeta completa. Mas, para a maioria do jogo, eu acho que Arascaeta foi muito frustrado. Porque ele não estava achando um sócio. Com o Leuatis, Everton Araújo, sem, tipo, o Tela Cruz. Ele não... Ele estava tentando combinar com o Gerson, mas não estava rolando. Ele estava frustrado no jogo ontem, mas o momento dele acabou aparecendo com o Flamengo ganhando o jogo na transição. Agora, a sensação que o Flamengo me passa, já há algumas rodadas, é de ser um time sempre em busca de controlar o desgaste. Então, às vezes, parece que falta um pouco de intensidade no jogo, mas você olha para os jogadores e eles estão no limite. Ontem, tem uma imagem do Gerson debruçado na placa de publicidade, assim, né? Que é muito reveladora disso aí, né? De como esse Flamengo é um Flamengo... Bom, e ontem algumas soluções apareceram, né? Os contratados estavam todos num camarote lá, né? Algumas possíveis soluções, né? Enfim, são reforços que o time vai ter. Acho que é o Alexandre que está ali. O Alexandre está de camiseta preta, sentado, e aí, à direita, o Alcaraz e o Plata. Os dois ali de camiseta branca. Só esperando para entrar no time, para reforçar o time. Tentar ajudar aí, né? É verdade. Eu não estava no Maracanã, não estive no Maracanã. Eu assisti a transmissão pelo Esporte TV e assisti os dois jogos simultaneamente, o que, para a mente humana, é uma coisa muito complicada. No monitor do computador, Atlético Mineiro de São Paulo, na TV, nem Bahia. A minha esposa entrava na sala e falava, você vai ficar maluco, como é que você vai fazer? Eu falei, sim, mas a gente tem que falar sobre os dois jogos amanhã. Você tem que estar com os dois jogos na mão, né? Deu para fazer isso, mais ou menos, não tão bem quanto você, porque eu acho que, de fato, estar no campo, né, Tim Bickley, essa é a leitura, apesar da gente não ter o replay, mas essa é a leitura global do jogo, né? Do estádio, de tudo que está acontecendo. Por outro lado, você não vê detalhes como esse que o Marcelo Narro, você não percebe esse, né? Que o Marcelo Narro, que é a coisa que a câmera vai lá e pega um close do jogador.